Parabéns e obrigado por ter escolhido o aplicativo Escala Parcelamentos. Eu vou explicar aqui bem rápido como ela é simples de usar. Se no final você ainda tiver alguma dúvida, a gente tem um link de contato e você pode também botar um comentário no YouTube. Além disso, eu peço que você deixe o seu review no Shopify, que assim a gente melhora o aplicativo e ele aparece para mais pessoas. Então, pessoal, assim que vocês instalarem o aplicativo, vocês vão ser redirecionados à página e ele vai automaticamente checar o seu tema. Aqui ele checou o seu tema, tudo o que você tem que fazer é só clicar nesse botão verde grande aqui, que ele vai te redirecionar para o editor de tema, onde você vai poder prever as mudanças. E pronto, os seus preços já estão parcelados. A única coisa que você tem que fazer para eles serem disponibilizados para os consumidores é apertar aqui em salvar. Em português vai estar em salvar para vocês. E aqui você tem a opção de customizar não só o preço mínimo, o número de parcelas, e você pode ver que tudo isso é feito de forma automática. Você consegue ver no que você vai alterando ali no painel, aparece para você como vai ficar. O aplicativo já vem configurado para te dar o menor trabalho possível. Então, se você deixar desse jeito como ele foi pré-instalado, o preço já vai ficar parcelado em todas as seções da loja. Você pode ver aqui que a seção de recomendação carregou depois, mas já está parcelado aqui. Mas mesmo assim, se você quiser mudar essas configurações, você pode mudar aqui e botar com juros. Tem os juros automáticos do mercado pago, ou se você usa outra plataforma que tem uma taxa de juros diferentes, você vai vir aqui em customizado, e você vai botar quantos juros que ela está cobrando. Eu sugiro que você ponha o número com vírgula ou com ponto, mas se você botar qualquer texto aqui por qualquer motivo, de qualquer forma ele funcionará também. Mas vou deixar do jeito aqui certo para não dar problema. Você também pode configurar a mensagem de parcelamento. Aqui você só tem que tomar cuidado, porque esses valores entre colchetes, eles servem para a gente saber como programar isso aqui. Então, contanto que você não mexe aqui nem aqui, isso tudo é o que vai funcionar. Então, por exemplo, se eu quiser botar ou em 8x de parcela, sei lá, com juros, ele aparece ali. Se você quiser também, você pode botar em caixa alta, você pode botar em itálico e tal. E se eu salvar aqui, ele quando eu prever o tema, você vai ver que vai estar lá. Esse vai mostrar. Ele está aqui com as configurações que a gente botou. Então, se você deixar o aplicativo do jeito que já está instalado, você vai vender mais e as pessoas que comprarem vão querer gastar mais. Mas se você precisar customizar a aparência da loja, eu vou mostrar como é que faz primeiro da maneira mais simples, que é essa sessão principal. Você pode tanto deixar aqui em negrito, como mudar a cor do texto. Bem, eu vou mostrar agora como é que você faz para customizar as outras seções. Aqui a gente quis botar tudo em negrito, então a gente botou aqui em negrito direto. Mas tem outras formas. O que você vai fazer primeiro, apertar esse X aqui, e vai aparecer customização para cada sessão. Então a gente tem aqui customizar carrinho, coleção, produto e aparência global. Eu botei aqui para botar em negrito aqui, mas a maneira melhor de fazer isso é que em aparência global. Você pode fazer como você quiser. Mas antes de tudo, é importante que você clique esse botão de ativar, porque se você não apertar o botão de ativar, tudo que você está configurando aqui não vai aparecer. Você viu ali que eu ativei, e as configurações que estão aqui já apareceram ali. Eu não sei por que eu botei 0.8 da outra vez, então eu vou botar aqui um de novo para vocês verem. Tamanho fica como eu quiser. Você pode botar, se você for sem noção, botar 2.5 ali, você pode botar também, vai ficar horrível, mas só para mostrar para vocês, você pode ajustar a margem superior, ajustar a margem inferior. E também, da mesma forma, você pode mudar a cor. Se quiser botar vermelho, eu não sei, só se a sua marca for vermelho, porque realmente botar o preço em vermelho, eu não acho que é muito bom. Mas enfim, vou deixar azul só de exemplo, e deixar aqui com um X, margem superior eu não preciso ajustar, porque ficou legal no tema. Mas isso aqui a gente só está vendo a página de produto, porque se a gente for na página de coleção, a gente também tem que ver que ficou legal. Vocês veem aqui que ficou legal, mas vai que você quer também customizar a página de coleção. Então, o que você vai fazer vai ser clicar aqui em ativar coleção, e aqui eu vou, já mudou ali, já ficou preto. Você pode, de repente eu não sei, na coleção você quer ou destacar o texto, ou deixar ele menor, você pode ajustar aqui. E você pode ver que, por exemplo, aqui a gente deixou na coleção o texto menor, mas se a gente for ali na página de produto, o texto vai estar do mesmo tamanho que a gente deixou antes. Esse tema aqui é o Down, eu acho que é o que vem no Shopify agora, eu acho importante customizar o carrinho, porque eu vou mostrar para vocês ali, ele fica um pouco grande, não fica legal. Então, eu vou ativar aqui, e vou diminuir o tamanho do texto para encaixar melhor ali. Vocês veem que ficou bem melhor, ficou até do tamanho aqui desse aviso, que ele te deixa ver como é que fica no celular. Então, a gente pode ver como é que fica no celular e fica bem melhor. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ah, sim, aqui é para customizar a coleção, mas não é só a página de coleção, também é onde aparece a coleção recomendada. Então, vocês podem ver aqui, se eu mudar a cor, vou botar vermelho aqui para vocês verem, vai ficar vermelho ali, está vendo? Estão prontos, seus preços já estão parcelados na sua loja, você vai vender mais, as pessoas vão querer gastar mais. E se você tiver alguma dúvida, você pode tanto deixar um comentário no YouTube, quando mandar uma mensagem ali no e-mail do suporte, que vai estar no aplicativo. E se você gostar do aplicativo, eu peço encarecidamente que você deixe a sua avaliação, porque assim aumenta a exposição do aplicativo, e fica fácil para a gente melhorar o aplicativo para você, deixar ele mais fácil, ou se você tiver outra reclamação, a gente atende do mesmo jeito. Esse aplicativo, eu fiz questão dele ser rápido, ele no teste de velocidade da Shopify, que vai de 0 a 1, ele tirou 0.99, o que quer dizer que ele não, ele praticamente não pesa na sua loja.